Hoje de manhã comecei a falar sobre batalhas invisíveis e hoje eu quero pregar um outro sermão sobre batalhas invisíveis mas nesse mesmo texto que estudamos pela manhã por isso se você trouxe Bíblia, abra em Josué no capítulo 5 nós vamos ler do versículo 13 ao capítulo 6, versículo 2 diz assim a palavra do Senhor estando Josué ao pé de Jericó levantou os olhos e olhou e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua chegou-se Josué a ele e disse-lhe és tu dos nossos ou dos nossos adversários? respondeu ele, não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe que diz meu Senhor ao seu servo? respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué descalça as sandálias dos pés porque o lugar em que estás é santo e fez Josué assim ora Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel ninguém saía nem entrava então disse o Senhor a Josué olha entreguei na tua mão Jericó o seu rei e os seus valentes amém estava lendo aqui de ficar descalço e lembrei do hora Curitiba quem ficou descalço hoje na rua lá ei, que coisa boa sentamos no chamado falamos do envio Deus é tremendo mas hoje eu quero falar sobre essas guerras veladas essas guerras invisíveis eu creio que as guerras mais perigosas são aquelas que não conseguimos ver nesse tipo de batalha o tempo é nosso principal inimigo se demorarmos demais para perceber o que está acontecendo podemos sofrer danos irreparáveis é como um câncer silencioso as batalhas invisíveis elas se alastram iminam nossa capacidade de reação por vezes apanhamos vendados já sentiu assim? se apanha sem saber de onde estão vindo os golpes que nos deixam prostrados eu não sei se em algum momento da vida você já teve esses sentimentos por que eu perdi a conexão com meu filho? por que a minha esposa está agindo desse jeito? por que parece que existe uma parede invisível que me impede de alcançar os meus objetivos pessoais? por que eu me sinto cansado sempre? por que pensamentos estranhos surgem constantemente e me trazem desânimo? nesse texto que acabamos de ler a Bíblia vai nos apresentar a realidade da guerra espiritual antes de vencer a batalha física Josué precisava vencer a batalha invisível a batalha no espírito a guerra no espírito o embate espiritual mas pastor como é que isso funciona? existem batalhas invisíveis que me impedem de alcançar os meus objetivos a guerra espiritual interfere de fato na minha vida esses dias eu ouvi um testemunho de uma irmã a Silvana Caliço ela foi para a letora do retiro das mulheres que a minha esposa compartilhou uma experiência que ela contou no acampamento ela dizendo que estava num dia numa reunião de oração da igreja e pensamentos muito estranhos começaram a vir na sua mente o que você está fazendo aqui? esse povo todo um bando de hipócritas nada muda eles oram 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 e nada muda ela falou esses pensamentos não eram normais meus mas aquilo começou a vir na minha mente de repente o seu marido começa a orar por alguém que está na reunião de oração e essa pessoa fica possessa e então aquela pessoa tomada por um espírito maligno começa a dizer as mesmas coisas que ela estava pensando vocês são hipócritas o que vocês estão fazendo aqui nada na vida resolve e ela falou meu Deus esses pensamentos que me sobreviveram à mente eles eram sim a ação do inimigo tentando frear projetos de Deus na minha vida e sabe por vezes não percebemos mas o problema do relacionamento o problema em casa o problema de vícios que não conseguimos resolver problemas pessoais tem a ver com guerras que precisamos vencer no espírito hoje fortalezas vão cair por terra neste lugar porque irmãos serão habilitados para vencer guerras no espírito amém você crê nisso quantos querem ser habilitados por Deus venham suas mãos assim Deus vai pôr a vitória nas suas mãos ele vai te habilitar para vencer guerras no espírito e elas vão se converter em ação de Deus no físico Deus primeiro trouxe a vitória no mundo espiritual e depois as muralhas caíram é assim que funciona você crê nisso? quem quer aprender a resolver problema dessa forma errando no espírito passou qual é o segredo para vencer esse tipo de batalhas batalhas invisíveis sabe qual é o segredo? a visita de Deus a visita de Deus a Bíblia diz que sem ele nada podemos fazer se você olhar atentamente o título deste capítulo é apareceu o Senhor a Josué enquanto ele estava indo de encontro às muralhas apareceu o Senhor a Josué e os muros caíram a Bíblia vai dizer que quando Abraão já era velho e não podia ter filhos a Bíblia vai dizer apareceu o Senhor a Abraão e por isso ele teve filhos na velhice quando o povo de Israel estava sendo perseguido por faraó sendo exprimido e não tinham para onde correr a Bíblia diz apareceu o Senhor ao seu povo sabe o que nos habilita para vencermos as guerras invisíveis a visita de Deus a presença de Deus revelada são os encontros com o Senhor que nos habilitam para vencer esse tipo de batalha em nome de Jesus o coração dos seus filhos se converterão aos seus em nome de Jesus Deus vai operar milagres na sua vida eu creio se o Senhor aparecer para nós ah tudo muda são os encontros com Deus temos que buscar encontros com Deus se queremos vencer batalhas invisíveis mas pastor como elas me habilitam de que forma esses encontros com Deus me preparam para vencer essas guerras invisíveis em primeiro lugar esses encontros com Deus eles nos habilitam para vencermos essas guerras invisíveis porque eles elevam os nossos olhos eu gosto quando Deus aparece para Josué através dessa visão que ele tem de um soldado com a espada desembanhada nua a Bíblia diz assim no versículo 13 estando Josué ao pé de Jericó levantou os olhos e olhou a presença de Deus os encontros com Deus elevam os nossos olhos quando não sabemos da onde virá o nosso socorro então ele aparece e nós temos que olhar para cima ele eleva os nossos olhos talvez você chegou aqui olhando para baixo talvez você chegou aqui olhando para os seus problemas talvez você chegou aqui e diz para si mesmo não há respostas quando o Senhor entra em cena olhamos para o alto aleluia ele eleva os nossos olhos eu gosto tanto do Salmo 121 quando o salmista vai dizer eleva os meus olhos aos aos montes aonde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor Deus que criou os céus e a terra não permitirá que os meus pés vacilem não dormitará o guarda de Israel pois é certo que não dormita nem dorme não permitirá que o sol me moleste de dia nem de noite a lua ele é a minha sombra a minha destra a minha direita ele guardará a minha saída e a minha entrada para todos sempre amém ele está procurando ajuda e encontra no Senhor são encontros com Deus que eleva os nossos olhos H não sabia como alcançar água para ela e para o seu filho então o Senhor apareceu quando ela eleva os olhos ela recebe a provisão de Deus Jacó sai mori praticamente com uma mão na frente e outra atrás de casa brigado com o seu irmão faz de uma pedra o seu travesseiro porque nem onde dormir ele tinha alojamento e aí enquanto ele está deitado o Senhor aparece desce e ele eleva os seus olhos e então ele vê uma escada que sai da terra e chega aos céus e os anjos do Senhor subindo e descendo e ele diz que coisa terrível encontrei a porta a casa de Deus ah naquele dia ele elevou os seus olhos teve um encontro com Deus e recebeu provisão do alto são tantas as histórias eu gosto da história da mulher samaritana que vai trazer pegar água no poço ah ela tinha tanta coisa para sarar dentro da alma ela foi buscar água e então Jesus aparece e ela eleva os seus olhos e ouve lhe dizer aquele que beber da água que o lhe der jamais terá sede do seu interior fluirão rios de águas vivas a provisão que sara a nossa alma que cura a nossa vida ela vem do alto só ele pode trazer plenitude de vida só ele pode saciar plenamente a nossa sede só ele pode restaurar a nossa casa só ele pode fazer fluir de dentro de nós rios de águas vivas só ele pode abrir os céus só ele pode eu não sei aonde você tem procurado socorro eu não sei para onde você tem olhado Josué estava olhando para todos os lados procurando como eu posso derrubar muralhas assim muralhas tão largas que carros passavam por cima duas muralhas como é que eu posso encontrar ajuda e Deus apareceu na sua história ele elevou os olhos ah e venceu a guerra invisível quantos querem vencer eleve os seus olhos Deus vai te encontrar hoje neste lugar esses dias eu estava saindo de um estabelecimento comercial lá perto de casa e estava junto com a Sil com as crianças e de repente eu encontrei um rapaz na rua morador de rua e aquele moço quando me viu ele começou a me chamar assim pastor pastor e eu fui lá falei de onde você me conhece na igreja pastor e ele começou a chorar ele disse pastor eu estava aqui na rua e eu não sabia como sair dessa situação e eu fiz uma oração agora Deus manda alguém aqui me buscar Deus faz algo por mim e agora pastor você aparece aqui no meio da rua naquele mesmo dia eu liguei para a igreja demos um jeito e aquele menino foi parar na Cristolândia sabe por que ah Deus ele eleva os nossos olhos eu não sei qual é a resposta que você precisa eu não sei o que você não sabe resolver mas hoje se Deus te encontrar neste lugar se você o procurá-lo se você elevar os seus olhos a graça de Deus vai chegar para você em nome de Jesus quantos querem ser habilitados para vencer guerras invisíveis eleva os seus olhos o teu socorro vem de Deus segunda lição enquanto eu li esse texto o senhor falava ao meu coração eu creio que somos habilitados através dos encontros com Deus para vencer as batalhas invisíveis porque quando esses encontros acontecem o senhor abre o nosso entendimento foi isso que aconteceu com Josué ele vai conversar com aquele soldado ele só queria saber de que lado o guerreiro estava você é um dos nossos ou dos nossos adversários mas então o senhor abre o seu entendimento Josué existe uma guerra que você não está vendo eu sou o príncipe do exército do senhor eu acabei de chegar e naquele momento ele entende coisas que não era capaz de entender ele entende quem Deus é ele entende como Deus trabalha ele vê o que Deus está disposto a fazer por ele encontros com Deus abrem o nosso entendimento eu gosto da história de Lídia a vendedora de Púrpura quando Paulo e Silas chegam na cidade de Filipos eles vão procurar um lugar de oração e encontram aquela mulher a Bíblia diz que eles pregam o evangelho para ela e enquanto falavam com aquela mulher o senhor abriu o seu entendimento agora ela podia compreender quem Jesus era e por causa que o senhor abriu o seu entendimento ela não apenas se converte mas uma igreja começa na sua casa a igreja de Filipos na casa de Lídia a mulher que Deus abriu o entendimento sabe eu creio que em encontros com Deus abrem o nosso entendimento existem coisas que se passam no coração do seu filho que você não tem como saber existem problemas ministeriais essa parede invisível que nos impede de romper que nós não somos capazes de reconhecer as causas mas quando os encontros com Deus acontecem ele abre o nosso entendimento ele nos faz perceber coisas que não éramos capazes de perceber sabe hoje eu creio Deus vai te visitar na poltrona que você está sentado Deus vai te visitar aí na casa assistindo televisão ou ouvindo dentro do carro a palavra pelo rádio e ele vai trazer entendimento sobre coisas que você não imagina esses dias eu estava orando teve uma situação que eu não sabia resolver e enquanto eu orava olha era um problema financeiro e eu confesso que eu pensei num monte de possibilidades isso deve estar acontecendo por esse motivo por aquele às vezes não faz isso vem um problema a gente fica tentando achar as causas é natural mas quando eu fui orar o Espírito Santo abriu o meu entendimento ele falou não não tem nada a ver com isso resolve isso aqui isso aqui eu orei fiz o que Deus mandou acabou o problema ei Deus vai abrir o seu entendimento você você vai compreender coisas que você não é capaz de perceber sozinho eu já contei aqui quando eu assumi a igreja logo no começo eu recebi uma mensagem de um irmão querido falando que queria um encontro para mitigar problemas de possíveis divisões na igreja eu falei meu Deus eu mal cheguei já estou dividindo e eu fiquei angustiado preocupado fui orar e Deus me falou sobre essa reunião era um almoço eu me preparei em oração ele tinha dúvidas sobre o processo que nós tínhamos vivido aqui na igreja e eu fui orar e Deus eu falei Deus me ajuda eu não sei como me preparar para essa reunião e aí enquanto eu orava Deus falou para mim você vai dar um presente para esse irmão presente amor tinha um relógio quebrado velho que meu pai tinha me dado não tinha conserto você vai dar esse presente para esse irmão eu falei meu Deus eu vou ser mal interpretado não entendi nada fui para a reunião conversamos não chegamos em quase lugar nenhum no final da conversa eu falei olha tem um relógio velho que o meu pai me deu mas ele não funciona mais eu estava olhando por essa conversa e eu não sei porquê eu senti que eu devia dar esse relógio de presente para você faz algum sentido que coisa de doido aquele irmão perguntou mas como é que é o relógio aí eu falei é assim falei o modelo faz sentido o pastor eu falei então me explica que eu não entendi nada falou acho que uns 10 15 anos atrás eu dei um relógio igual a esse para o seu pai e foi um acordo do que nós fizemos eu entendi pastor ele estendeu as mãos e falou Deus está contigo eu estou contigo também eu entendi que Deus está se revelando a você de forma querido só Deus faz essas coisas os encontros com Deus eles abrem o nosso entendimento se você falasse que um relógio velho quebrado ia resolver o problema que eu estava vivendo o ministério eu disse você está louco o anjo o príncipe do exército do Deus vivo apareceu no pé da minha muralha e falou eu vou abrir o seu entendimento quantos creem que Deus pode fazer isso quantos querem vencer batalhas invisíveis põe a mão na sua cabeça assim deixa eu orar por você pai eu não sei os meus irmãos não sabem como resolver alguns problemas eles não sabem que resposta dar para os seus eles não sabem quais são as causas mas eu quero pedir Deus se revela hoje neste lugar que o senhor visite os meus irmãos e que agora o entendimento deles seja um aperto que eles possam perceber coisas que não percebiam que o senhor possa revelar a eles o que se passa o que devem fazer e que e que muralhas caiam por terra diante dos olhos dos teus servos em nome de Jesus abre o entendimento dos teus filhos abre o entendimento dos teus filhos abre o entendimento pai em nome de Jesus você pode aplaudir a ele agora quando Deus aparece na nossa história ele não somente abre o nosso entendimento ele estabelece o seu comando sobre nós às vezes a gente vê aqueles desenhos dos anjos normalmente com aquela auréola aquele cabelinho enroladinho aquela coisa mas os anjos são guerreiros de Deus e eles lutam em favor dos santos eu não sei se eles são bonitos ou feios mas normalmente quando eles aparecem na bíblia para alguém a primeira coisa que eles vão dizer é não temas eles devem ser umas figuras um tanto quanto amedrontadoras se os anjos são assim quanto mais o comandante o príncipe do exército do Deus vivo aleluia sabe quando Deus aparece para nós ele nos coloca de joelhos ele nos prostra Josué quando Deus se apresenta quando Cristo pré-encarnado fala com ele eu sou o comandante aqui ele cai prostrado e o adora sabe quando temos encontros com Deus a presença manifesta do Senhor ah ela nos faz ficar prostrados ele tem todo poder todo domínio toda majestade você já teve um encontro com Deus especial quem já teve sabe quando a presença de Deus é revelada e nós sentimos a grandeza do Senhor a Bíblia diz ah eu gosto do livro de Miquel ele fala aqui Deus anda e as montanhas derretem o livro de Apocalipse ele toma as estrelas nas suas mãos e Isaías ele mede os céus a palmos ele toma os zolteiros da terra em balanças de precisão ah o nosso Deus é um Deus terrível e todo poderoso e quando ele mostra a si mesmo quando encontramos ah nos deparamos com a majestade com a grandeza com o poder do nosso comandante hoje pessoas se prostrarão diante dele hoje ele vai estabelecer o governo no coração de muitos hoje ele vai se revelar quando Deus se mostrar você vai ficar prostrado quando Deus se revelou a minha primeira vez eu lembro eu caí de joelhos no chão e eu chorava muito porque eu sentia a grandeza do Senhor naquele dia eu entendi quem estava no comando naquele dia eu entendi quem era o meu Senhor e quando ah o encontramos nos lembramos o único jeito de vencer é nos submetendo ao comando de Deus quantos querem vencer batalhas invisíveis aqui quantos querem vencer se submeta ao comando de Deus preste atenção quantos querem vencer você quer vencer a guerra lá em casa quer vencer quando voltar para casa ei se submeta ao comando de Deus é o comando do Senhor é a palavra revelada é a ordem do Senhor que nos torna bem sucedidos hoje eu fiquei tão feliz porque quando nós estávamos em determinado momento lá na rua eu subi numa pedrinha mais elevada e fiquei olhando lá para o final e vendo as pessoas e não tinha nada gente não tinha nenhuma banda conhecida nem um pregador famoso a igreja de joelhos teve um momento que pediram para todos ficarem de joelhos e eu lembrei no dia que eu estava orando no chuveiro e Deus mostrou depois confirmou depois deu palavra e as vezes a gente fica com medo Deus já estou fazendo tanta coisa será que é para mover isso na cidade os grupos de pastores estavam rachados e hoje eu estava lá em cima e comecei a chorar uma hora porque eu comecei a ver os grupos que antes não se falavam que não estavam bem orando juntos e a visão que Deus deu se cumprindo quando obedecemos aos comandos de Jesus a glória de Deus se manifesta entre nós hoje ele vai entrar neste lugar e vai deixar-nos de joelhos se tão somente nos colocarmos nesta posição a glória a glória do Senhor vai nos visitar quando encontramos com Deus esses encontros nos habilitam para derrubar muralhas que sozinhos não conseguiríamos derrubar Josué não tinha o exército equipado ele não tinha catapultas ele não tinha aquelas escadas que eles usavam para passar por cima das fortalezas ele não tinha equipamento de guerra nem exército preparado ele jamais derramaria aquelas muralhas ele seguiu o comando sete voltas sete dias o toque da trombeta e um grito muralhas caem assim quando eles gritam Jesus dá um comando os seus exércitos de anjos começam a ir de encontro aquelas muralhas e elas caem diante dos seus olhos existem muralhas que você não consegue derrubar sozinho existem guerras que você não sabe lutar lhe faltam os equipamentos lhe faltam os recursos você já se sentiu assim? quem já se sentiu desabilitado incapaz diante de uma guerra um desafio levante as mãos isso levante as duas fique de pé olhe para mim Deus apareceu para o Tiago e ele viu muralhas que ele não podia derrubar caindo por terra Deus apareceu para Andréia e ela viu muralhas que ela não podia derrubar caindo por terra Deus apareceu para o Gerson Deus apareceu para o Diogo Deus apareceu para Sil Deus apareceu para o Nilson se ele então somente nos encontrar ouvirmos o seu comando e obedecermos anjos de Deus vão trabalhar em nosso favor e muralhas vão cair por terra em nome de Jesus você crê nisso? quantos querem ver muralhas caindo por terra? eu quero que você agora faça um exercício de fé junto comigo você consegue nomear qual é o obstáculo qual é a muralha qual é a fortaleza que está te impedindo de ter uma vida plena abundante qual é a sua muralha qual é a situação que você não consegue resolver você consegue especificar levanta a mão quem consegue tem? isso então eu quero que agora você feche seus olhos e apresente essa muralha diante do Senhor e diga eu não sei resolver esse problema sozinho eu preciso de um encontro com Deus eu não sei como derrubar estes muros eu preciso de um encontro com Deus que me habilita eu não sei eu não sei abre o meu entendimento traz a voz de comando eu quero ver a tua glória eu quero orar agora eu creio Deus vai visitar pessoas neste lugar Jesus Jesus está vivo ele ressuscitou dentre os mortos ah hoje ele vai tocar pessoas nesta casa se tão somente você tiver um encontro com Deus ao pé das suas muralhas a sua vida não será mais a mesma hoje ele veio te encontrar hoje ele veio te buscar ao pé das suas muralhas ele quer se revelar a nós mais uma vez quero orar se você quer receber essa oração levante as mãos assim Deus diante dos olhos dos teus servos existem muralhas aparentemente intransponíveis alguns não acreditam que é possível restaurar laços afetivos liberar perdão restaurar o casamento encontrar o coração dos filhos alguns não acreditam sequer mais em si mesmos não acreditam nas suas habilidades naquilo que Deus confiou nas suas mãos não acreditam que podem ser produtivos perderam as esperanças mas eu te louvo porque Jesus vai na nossa direção ele foi encontrar Josué ao pé de suas muralhas e o Senhor hoje mais uma vez vai realizar isto de novo pai encontra os meus irmãos ao pé das muralhas que eles não sabem derrubar que hoje o príncipe do exército do Deus vivo o comandante ele se apresente aos seus servos eu cheguei eu sou o comandante aqui pai que a tua presença se manifeste nesta casa viemos procurar um encontro apenas um encontro se tivermos um encontro com o Senhor jamais mas seremos os mesmos pai encontra os teus filhos agora revela tua grandeza neste lugar eu creio Jesus está vivo aquela tumba não pôde segurá-lo o Hades não pôde segurá-lo o inferno e os demônios não puderam segurá-lo a morte não pôde pará-lo ele colocou a de baixo dos seus pés ele é vencedor ele é rei de reis ele é senhor dos senhores não há nada que ele não possa fazer por isso se apresenta nesta casa hoje manifesta tua grandeza neste lugar revela o teu poder toca pessoas ah aparece hoje ao pé das nossas muralhas queremos te encontrar queremos te encontrar ao pé das nossas muralhas queremos te encontrar pai abre o entendimento traz palavras de comando mas agora no mundo espiritual ah a batalha invisível dá ordem aos teus anjos e que eles possam agir neste instante pai na autoridade do nome de Jesus eu quero clamar derruba muralhas neste lugar Deus dá a voz de comando que as pedras comecem a cair que fortalezas comecem a ruir que os meus irmãos vejam a tua glória quebra muros de inimizade quebra muros de inimizade quebra fortalezas que possamos ver a tua glória manifesta entre nós mais uma vez habilita os meus irmãos habilita os meus irmãos queremos vencer no poder do nome de Jesus aleluia quantos creem quantos creem muralhas vão cair aos seus pés em nome de Jesus você pode aplaudir ele pode ele pode eu quero que você comece a orar agora porque pessoas vão encontrar Jesus neste lugar você crê nisso? talvez você nunca tenha tido um encontro com Cristo hoje dia 28 de julho de 2024 Jesus veio te buscar meu filho veio te dizer você não precisa lutar tuas guerras sozinho eu tenho poder eu tenho autoridade eu posso te ajudar um dia ele me encontrou quando eu estava ao pé das minhas muralhas e não sabia como resolver alguns problemas mas quando eu encontrei Jesus a minha vida foi transformada plenamente eu venci as minhas batalhas eu vi muralhas caindo por terra porque Jesus me encontrou hoje você foi encontrado por ele aos pés das suas muralhas se tão somente você tiver coragem de dizer eu quero a tua ajuda eu quero teu comando eu quero teu governo na minha vida você jamais será o mesmo hoje o Espírito Santo vai entrar no seu coração hoje você não vai sair daqui sozinho vai sair acompanhado pela presença de Deus hoje ele vai te despertar para uma nova vida ah você vai nascer de novo nova vida nesta vida por causa do pecado estamos mortos mortos no Espírito não ouvimos Deus não entendemos Deus porque estamos mortos mas quando Jesus nos encontra e aceitamos a sua ajuda quando declaramos que somos pecadores e precisamos dele a vida que o ressuscitou dentre os mortos a vida que veio da parte de Deus o sopro do Espírito que o despertou da morte ele nos encontra hoje Deus vai soprar vida neste lugar pessoas que estavam mortas serão levantadas você vai nascer no Espírito que isso significa os seus sentidos serão abertos você vai ouvir Deus você vai entender as coisas de Deus você vai entender a palavra Deus vai colocar um juízo novo de valores no teu coração ele convence do pecado da justiça e do juízo o Espírito vai chegar e a sua vida jamais será a mesma se hoje nesse lugar você quer dizer eu quero este encontro com Jesus eu quero o governo dele o comando dele na minha vida eu quero aonde você está levante sua mão bem alto eu quero orar por você tem alguém aqui levante a mão bem alto bem alto bem alto você que quer fazer esta oração hoje pedindo o comando o governo de Jesus aleluia aleluia tem muita gente eu vou pedir para você vir aqui a frente levanta o banco aí você que está perto levanta o banco venha você que levantou suas mãos não tenha vergonha venha para cá agora em nome de Jesus eu quero orar por você de forma específica eu creio Deus vai colocar uma marca um milagre vai acontecer você vai ser despertado para uma nova vida nesta vida vem agora vem agora vem agora vem agora vem agora desce da galeria lá de trás aqueles que estavam lá nos fundos venham agora traga esposo filho a família venham agora ei muralhas vão cair por terra em nome de Jesus vem agora vem agora peça clame a Deus ele vai te visitar vida nova vai chegar poder do alto graça revelada a Deus vai se revelar nas nossas guerras que Deus venha venha tem mais gente Deus está chamando venha 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 não importa a sua idade se é novo se é velho vem para cá desce agora o Senhor é contigo o milagre vai acontecer na sua vida hoje venha tem mais gente Deus está chamando não resista a voz do Espírito se o Senhor falou contigo sai agora vem para cá hoje Deus vai se revelar a você de forma especial isso tem mais gente 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 aleluia 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 venha 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 aleluia aleluia quero fazer uma oração com você queria que você repetisse comigo é uma oração simples mas se ela for sincera cheia de fé esse milagre do novo nascimento vai acontecer agora amém fecha os teus olhos tem mais gente vindo venha venha pode vir gente espera venha glória a Deus isso venha venha fecha os seus olhos e repita assim comigo Senhor Jesus eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos Senhor Jesus eu reconheço que sou pecador eu reconheço eu reconheço que preciso da tua ajuda que o teu amor que a tua presença que a tua paz me alcancem hoje neste lugar eu quero ser guiado por ti eu quero seguir teus passos eu quero andar do teu jeito eu quero lutar eu quero lutar as minhas guerras da forma que o Senhor me ensinar me ajuda me renova me liberta em nome de Jesus amém deixa eu orar por você pai sela agora este compromisso que os meus irmãos estão fazendo com o teu espírito que agora o milagre do novo nascimento possa acontecer nessa casa que os meus irmãos sejam despertados para uma nova vida em Deus que o Espírito Santo venha sobre eles que eles sintam o toque do Senhor o renovo de Deus que eles recebam nova vida nesta vida em nome de Jesus amém vocês podem olhar para trás olha a família na fé que vocês recebem agora sejam bem vindos que Deus abençoe muito vocês olha não saiam esperem um pouquinho olhem para mim rapidinho você vai receber aí um convite alguém vai te entregar um flyerzinho se você não recebeu pode ir tem aqui o irmão que não recebeu aqui dá para ele aqui pega lá olha você deu um primeiro passo para ser um seguidor de Jesus precisa saber o que ele ensinou nós queremos te ajudar terça-feira e sábado nós temos um café aqui para te explicar os próximos passos se você quiser vir tomar café com a gente você vai ser muito bem vindo o café é de graça e a gente vai te explicar quais são os próximos passos para você se tornar um seguidor de Jesus que Deus abençoe sua vida te esperamos no café que Deus abençoe esse dia marque esse dia Jesus entrou na tua história ele te encontrou neste lugar que Deus abençoe vocês que Deus abençoe Obrigado.